Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um som, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de te cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar E quando você alcançar Saberá que em todo tempo eu estive Alcançar Ao teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de te cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberá que em todo tempo eu estive Ao teu lado Ao teu lado Ao teu lado O teu lado O teu lado O teu lado O teu lado Cлично A vida